Olá, meu amigo! Nesse vídeo eu quero lhe mostrar como você pode se aprofundar no estudo da Bíblia. Eu quero lhe mostrar algumas ferramentas que lhe permitirão estudar o texto bíblico de uma maneira mais concentrada, mais focada, que lhe permitirão, inclusive, avaliar e estudar as línguas originais em grego e em hebraico, sem que você tenha estudado ou sem que você conheça essas línguas, sem que você precise também do inglês, sem que você tenha de gastar dinheiro. Tudo que eu quero apresentar aqui são ferramentas gratuitas que estão disponíveis na internet. Você só precisará de um computador ou de um celular e de acesso à internet. Nós precisamos estudar a Bíblia. E nós precisamos estudar a Bíblia de uma maneira direta. Muitas vezes você pensa, eu sou uma pessoa simples, eu não fiz faculdade, eu não tenho estudos, como é que eu posso estudar a Bíblia? Ora, a Bíblia foi feita para todas as pessoas, desde as crianças até os adultos. A Bíblia possui um desafio para cada idade. Ela é tão incrivelmente construída que suas camadas de sentido atendem desde a criança. E quanto mais você vai crescendo no conhecimento, a Bíblia vai trazendo novos desafios para você. Mas é importante que você se aprofunde. Ah, mas eu não tenho comentários, traduções interlineares, tratados de teologia, léxicos. Você não precisa disso. Você precisa do texto bíblico. Você precisa de abordar a Bíblia, você a Bíblia e o Espírito Santo te ajudando. É isso que importa. Veja a promessa que Jesus fez para as pessoas simples. Está lá em Mateus, capítulo 11, verso 25. Muitas vezes os doutores, os grandes eruditos e teólogos, eles têm envolvido a linguagem bíblica ou a história da Bíblia em uma erudição, em uma linguagem tão carregada, em tantas teologias e filosofias, que você pensa, puxa, é tão confuso, a religião é tão confusa, o texto bíblico é tão difícil. Mas veja só essa declaração que aparece em um grande conflito. As verdades mais claramente reveladas na Escritura, não são as difíceis não, as mais claramente reveladas, têm sido envoltas em dúvida e trevas pelos homens doutos que com pretensão de grande sabedoria ensinam que as Escrituras têm um sentido místico, secreto e espiritual que não transparece na linguagem empregada. Olha, está escrito isso aí, mas não é isso. E você, ai meu Deus, como que eu vou estudar a Bíblia? Eu preciso de ajuda de alguém? Não, você precisa do Espírito Santo. Espírito Santo vai te capacitar, você só precisa se esforçar. Você só precisa todo dia aqui se aplicar, utilizar o método de Jesus. Qual que é o método de Jesus? Está lá em Lucas capítulo 24, verso 44. São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então o que Jesus fez quando os discípulos estavam confusos? Confusos por quê? Confusos com a religião da sua época, com os rabis, com os escribas, que estudavam muito, estudaram muito, mas não reconheceram Jesus quando ele veio. Para quem foi que Jesus se revelou? Para os pastores lá no campo, para os iletrados, para os pequeninos de espírito. Foi para essas pessoas, aquelas que tinham uma fé simples, aquelas que abordavam a Bíblia de uma maneira simples, de uma maneira direta, com o coração aberto. Então Jesus falou, olha, vocês estão muito confusos com a Bíblia. E Jesus passa a explicar o que estava escrito sobre o Messias, nos livros de Moisés, nos livros poéticos, aqui nos salmos e nos profetas. As três divisões da Bíblia hebraica. Verso 45. Então eles abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Se Jesus abriu o entendimento dos discípulos, homens iletrados, pessoas simples, ele também pode abrir o seu entendimento. Agora você precisa comparar texto com o texto. Esse é o desafio. Lembre-se sempre dos pastores de Belém, pessoas simples lá nas colinas, mas que estavam se perguntando, que estavam ali conversando, que estavam sempre pensando nos assuntos bíblicos. Para esses, o anjo apareceu e anunciou o nascimento do Salvador. Vejamos então quais as ferramentas... Ah, eu quero ler mais um pouco aqui. A regra de ouro está aqui em grande conflito também, página 599. A linguagem da Bíblia deve ser explicada de acordo com o seu claro sentido, a menos que seja empregado um símbolo ou figura. Então o que é um claro sentido? É o sentido natural do texto. É o sentido mais simples. É o sentido literal. O que as palavras estão dizendo, você tem que estar dizendo isso. Então é isso. Você só deve tomar o cuidado de comparar aquelas palavras ali e ver tudo o que a Bíblia escreve sobre isso. Vai fazer igual Jesus então. Olha, você vai pegar aqui um documento, pode comprar um caderno, você não gosta de computador, compra um caderno, coloque lá uma folha e você vai escrever. Olha, estudo da Bíblia, Lucas capítulo 24, 44. Aí nós lemos outro texto. Mateus, 11, 25. E aí você vai digitando isso aqui, você vai colocando texto em cima de texto. E depois você vai lendo aquilo em conjunto. E o sentido, os tesouros das Escrituras vão se abrindo para você. Nada de fazer alegorias, explicações mirabolantes, de que a linguagem, de que as verdades não transparecem na linguagem empregada, não. Por aí você vai começar a ter vários problemas bíblicos. Você não vai reconhecer as verdades tão claras ali, que estão ali patentes, que estão óbvias no texto bíblico. Quantos eruditos, quantos doutores negam os milagres, negam que a Bíblia foi escrita na época, que diz que foi escrita, dizem que é uma fraude piedosa, que foi adulterada, que foi exagerada, para convencer o povo, que é uma ferramenta de domínio. Nada disso. O texto bíblico é a palavra inspirada de Deus. E por ser a palavra inspirada de Deus, nós vamos pesquisar as palavras. Olha, eu tenho aqui o Google. É a maneira mais fácil de você pesquisar as coisas. Você pode chegar onde está aquele verso que eu ouvi no sermão. Então, ensina a criança no caminho. Você dá Enter, aparece lá, Provérbios 22. Mas nem sempre dá para fazer com o Google. Se você colocar aqui, ó, Jesus chorou. Jesus chorou. E apertar Enter. Ó, você não sabe onde que está o verso. Apareceu aqui um vídeo, letras de músicas que tem Jesus chorou, artigos, Wikipedia, várias coisas, mas você não sabe onde está escrito. Então, eu quero lhe apresentar, ó. Vou abrir uma outra aba aqui. E vou digitar bibliaonline.com.br Esse site é muito simples. Você tem aqui os livros da Bíblia, aqui um campo de pesquisa, e aqui um menu. Bem simples. Então, você vai escrever aqui, ó. Justiça e juízo. E vão aparecer os textos da Bíblia que possuem essa referência. Por que eu gosto desse site aqui? Porque ele é simples, você abre em qualquer lugar, no celular. E porque ele costuma trazer textos com palavras parecidas com a que você escreveu. E você acaba encontrando um texto que você não se lembrava, um texto que você nem conhecia. Isso é muito bom para você utilizar na Escola Sabatina, para você utilizar no sermão. Vamos ver aqui uma palavra mais simples, ó. Predestinação. Ó, não tem nenhuma predestinação. Predestinou. O site ficou um pouquinho mais restrito. Antes, você jogava predestinação e ele trazia mais coisas. Então, tem aqui, ó. Três referências do Novo Testamento. Duas em Romanos, uma em Efésios. Agora, quando você coloca um outro texto aqui, ó. Expiação. Apareceram mais referências. 161 referências no Antigo Testamento. E você pode ver, ó. Referências que estão lá em 1 Samuel. Quatro referências. Você clica aqui. Vai aparecer todo o capítulo e o verso em evidência vai estar marcado. Ah, eu quero comparar. Você clica aqui. Bíblia paralela. Escolhe a linguagem. Coloca lá. Versão católica. Você pode ler em duas versões. Isso é interessante até para você fazer no bíblico. Aliás, eu não gosto muito de fazer no bíblico. Eu acho que a Bíblia é lida. Pode ser lida. Mas, em essencial. Ela tem que ser estudada, viu? E o estudado aqui, não dá para ler três capítulos todo dia. Você vai lendo três capítulos e tem que ler a Bíblia em um ano. Você não consegue estudar a Bíblia. Você tem que estudar a Bíblia por temas também. Não é só ler e entender a história. Às vezes, você lê a Bíblia e não tem nem noção da cronologia. Está lá, você não sabe quem vem antes e quem vem depois. Esdras, Nemias e Estés. Você descobre que está em ordem correta. Primeiro vem Esther, depois Esdras e depois Nemias. Mas Esther está ali, depois dos dois. Ah, dá para você comparar também a Bíblia paralela com a King James. Está aqui. Você lê nas duas. Então, eu quero ler uma pessoa. Estou discutindo lei e evangelho com alguém. E ele me jogou o texto de Efésios 2,15, que diz que Jesus aboliu na cruz os mandamentos. Aí você vai falar, olha, não são os dez mandamentos. São os mandamentos em forma de ordenanças. Será que é assim? Vamos lá. Vamos colocar ordenanças. Então, eu vou colocar agora no Novo Testamento. Isso. Apareceram quatro passagens no Novo Testamento que possuem ali em português a palavra ordenanças. E aí você fala aqui, olha, em Efésios, ordenanças, né? É a mesma palavra que aparece lá em Hebreus 9,1, ordenanças. E aí você mostra, em Hebreus 9,1, também tinha ordenanças de culto divino em um santuário terrestre. Isso aqui é lei cerimonial, né? É a explicação tradicional adventista. Isso aqui é lei cerimonial. Então, ordenanças, o que foi revogado ali na cruz, é a lei cerimonial. E a pessoa fala assim, olha, você não sabe grego e hebraico. E você se sente travado. Puxa, agora ele apelou para o grego e o hebraico. Quantas vezes você está discutindo com alguém e a pessoa fala assim, ah, você não estudou teologia, você não sabe. E a pessoa às vezes te menospreza, te reprime. E você, bom, ele alegou o grego, ele trouxe uma palavra em hebraico e falou que no hebraico é assim, eu vou fazer o quê? Quero lhe apresentar uma ferramenta para você não ficar mais refém disso. Você não precisa ter estudado anos e anos ali grego e hebraico. Normalmente, muitas pessoas que fazem esse tipo de maldade, né? De argumento de autoridade, eu sei grego e hebraico, você não. Às vezes elas também não conhecem tanto de grego e hebraico assim. Então, vou deixar aberto aqui e vou abrir uma nova aba. E nós vamos aqui para uma ferramenta chamada Bible, opa, BibleHub, está ali, .com. Ah, Tiago, o site está em inglês, está em inglês. Tem aqui algo paliativo, você vem e troca a linguagem para português. Não vai resolver muita coisa não, viu? Só vai mudar os menus. Então, isso aqui é um site que tem muitas ferramentas, mas basicamente eu utilizo essa aqui, interlinear. Vamos clicar nela para você entender o que acontece. Ele traz aqui o texto bíblico em várias linhas e cada linha é uma informação diferente. Então, nós temos aqui no meio, opa, nós temos aqui no meio, em negrito, o texto em hebraico. Aqui em cima, a transliteração, o Berishit. Está a transliteração para os nossos caracteres, não mais caracteres hebraicos. E aqui em cima está um código, e esse código é a chave da pesquisa para você que não está inteirado das línguas antigas. Esse código se chama referência strom. Vamos clicar aqui, você clica aqui na referência strom e aparece um campo aqui incrível. Você vê aqui, 7225, é o código dessa palavra aqui. Você vê aqui um dicionário com vários sentidos dessa palavra, as referências onde aparece cada sentido, uma mesma palavra. Nós sabemos como manga pode ser fruta, pode ser parte de uma roupa. E aqui os vários textos bíblicos onde essa palavra aparece. Mas estamos aqui no hebraico, vamos para o grego, que ele é mais familiar. Vamos lá em João, capítulo 1, verso 1. Vou explicar a mesma coisa. Aqui você tem o grego, né? En a he. Aqui está a palavra dos caracteres grego. Aqui ela vai aparecer transliterada para os nossos caracteres. E aqui em cima a referência strom. Aqui embaixo tem em inglês, in the beginning, no princípio. E aqui embaixo, na última linha, nós temos a classe gramatical. Se eu clicar em cima, diz assim, preposition. Aqui beginning. Tiago, mas você não falou que era tudo em português? Olha, nesses sites, você pode, que são em inglês, você pode utilizar aqui. Opa! Você pode abrir uma outra aba e digitar aqui, translate. Translate. E você pega a palavra que está aqui, beginning. Opa, vamos copiar ela aqui, colar ela aqui. Pronto, vai traduzir para começando. Certo? Ah, mas eu vou ter que ficar traduzindo tudo? Não. Existe outra ferramenta, se você estiver utilizando o Google Chrome, que é o navegador do Google. Você clica aqui com o botão direito. Opa! Tem que clicar fora agora. Isso, clica com o botão direito. Traduzir para o português. Não é aquela tradução perfeita, não vai funcionar sempre. Mas olha só, eu clico aqui na classe gramatical, ele já diz, é uma preposição. É um substantivo, singular feminino, e está no dativo, no modo dativo em grego. Olha, isso aqui já está no nominativo, que está na forma lexical. Logos. Vamos clicar aqui. Aqui, na referência Strong, Logos, é o código 3056. Então aqui, todas as referências onde o Logos aparece na Bíblia. E aqui está os sentidos que ele aparece ao longo do texto bíblico. Ah, Tiago, mas está em inglês. Vamos lá, vamos tentar a mesma ferramenta. Clica com o botão direito. Traduzir para o português. Se quiser voltar, você vem aqui e mostra a original. Então aqui, Logos, uma palavra. Mas ele pode também ter o sentido, o que alguém disse. Alguém disse Deus. 3, um discurso. Ele também aqui, em um sentido de doutrina. Qualquer coisa relatada na fala. Assunto em discussão. Vários sentidos aqui. E está em português aqui. A tradução nem sempre é perfeita, mas dá para entender. Logos. Falando a uma conclusão, uma palavra, sendo a expressão de um pensamento, um ditado. Logos, é um termo comum, usado 3030 vezes no Novo Testamento. Ah, agora você entendeu como é que o pastor chega lá na frente e fala. Ah, essa palavra é utilizada tantas vezes. Será que ele contou? Não. Você vem nesses programas aqui e descobre. Mas a nossa questão era aqui em Efésios 2.15. Então vamos lá. Para mudar, você vem nesse balão aqui, nesse menu. Procurar Efésios. Isso, Efésios. Capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Verso 15. Está ali. Vamos tentar traduzir. Olha, aqui foi mais ou menos. Ele pode criar em ele mesmo. Ficou meio em inglês e meio em português aqui. Mas já dá para você conseguir se virar aqui. Então tem aqui em grego, aqui em cima transliteração, aqui a referência Strong, nessa linha aqui. Em inglês está lá, Ordinances. Não vai dar aqui, não traduziu. Algumas vezes que eu tento aqui, dá certo, viu? Mas dessa vez não deu certo. Então você sabe aqui, Ordenances. Está aqui. Puxa, eu não entendo o grego. Não tem problema. Vai clicar aqui na referência Strong. E apareceu Dogma. Está aqui, ó. Dogma. Aqui você pode... Vamos lá. Vamos traduzir para o português de novo. Traduziu aqui os vários sentidos. Tiago, mas eu quero saber onde que essa palavra ocorre, ó. Está aqui. Você clicou em Ocorrência. Você viu onde eu fui, ó. Aqui, ó. Cinco Ocorrências. Você clica aqui. Ocorre em Lucas 2.1 Latos 16.4. Vamos ver o que aparece em Lucas 2.1 aqui, ó. Dogma, que é Ordenanças lá em Efésios 2.15. Em Lucas 2.1, qual vai ser o sentido dela? Naqueles dias foi publicado um Dogma de César, um Decreto de César. Puxa, um Decreto de César não é lei cerimonial, né? Então você percebe que a mesma palavra que a Bíblia utiliza em português, em versos separados, quando nós vamos no grego, nem sempre a mesma palavra. Porque aqui, ó. Lucas, Atos, Atos, Efésios, Colossenses. E você, pessoa que Hebreus 9.1, que também tem ordenanças no português, tivesse Dogma em grego? Mas não tem. Tiago, então nós vimos aqui que Ordem, né? Talinha, Efésios 2.15. Então, quer dizer que Jesus aboliu os mandamentos em forma de decretos, em forma de leis, em forma de ordens? É isso que está escrito. Isso aqui já clareou um pouco pra gente. Então, o que é que está lá em Hebreus, capítulo 9, verso 1? Vamos ver, então. Eu vou abrir uma outra janela. Vamos colocar aqui. Bible Hub. Abriu o que? Eu vou aqui, ó. Interlin, viu? Interlinear. Cliquei aqui. Está em inglês. Você muda a linguagem aqui para português. Para ficar mais fácil. Hebreus. Capítulo 9, verso 1. Esse Bible Hub tem um aplicativo também no celular. A pena é que não funciona offline. Você tem que sempre estar conectado para ver aqui a Bíblia interlinear. Então, eu tenho aqui, ó. Regulations, em inglês. Vamos tentar traduzir isso aqui, ver se vai dar certo. Olha, agora deu certo. Tinha mesmo, portanto, também o primeiro. Regulamentos de adoração. Que você pensou aqui, ó. Aqui é a lei cerimonial, ordenanças é a lei cerimonial. Vamos clicar na referência strom. Olha, 1345, de Caioma. Todos os lugares onde o 1345 vai aparecer, viu? Dez ocorrências no Novo Testamento. Por que não tem no velho? Porque o velho está em hebraico, né? Aqui nós estamos procurando em grego. Aqui tem um pouquinho, ó. Também está traduzido. Um substantivo neutro. Um ato aprovado judicialmente. Um ato que Deus aprova. Puxa, não necessariamente quer dizer lei cerimonial, né? De Caioma é um ato de justiça. De Caioma não são apenas decisões divinas, mas astos justos em geral. Vamos aqui, olha. Romanos 1,32. É o 1345. Ó, eu falei que você não precisa saber o grego. Você só precisa saber o código. Esse é o código da palavra. E ele vai aparecer em qualquer lugar da Bíblia. Existe até a Bíblia com referência strong, né? Você tem a palavra e na frente de cada palavra o número. Então, o número você sabe contar. O número é fácil. Vamos lá, hein? Romanos 1,32. Ó, se eu clicar aqui, vai lá para Romanos 1,32. Você fica navegando, tá vendo? Ó, vamos procurar aqui. De Caioma. Ó, ó o 1345 que apareceu aqui, tá vendo? Sempre que aparece 1345 é o de Caioma. Às vezes ela vai ter uma terminação, porque no grego tudo tem inflexão, né? Preposição, verbo, substantivo, adjetivo. Por isso que a pessoa fala assim que grego é complicado. Aí você estudar os modos aí e as terminações para cada pessoa. Então, de Caioma. O que está na sua Bíblia aí? Romanos 1,32. Tá ali, Romanos 1,32. Ora, conhecendo-os eles a sentença de Deus. Olha só, de Caioma agora não é mais ordenança, é sentença de Deus. Tá vendo que muitas vezes as palavras em português nos traem. E quando você vai para os originais da Bíblia, você não precisa de saber aquela complexidade. É só saber o número da referência Strong. Strong viveu aí uns 200 anos atrás. Publicou, acho que a referência dele em 1890, catalogando todas as palavras da Bíblia. E se você vai por esse código, você consegue sempre falar assim, olha, essa palavra... Aí você está fazendo um estudo apurado. Aí você não está se baseando só numa versão. Uma versão pode ter utilizado as palavras que o tradutor quis, mas agora você está no texto grego. Aqui você está fazendo teologia no mais profundo sentido. É claro que não vai substituir um estudo das línguas originais. Mas já ajuda muito. Isso aqui quando a pessoa fala assim, olha, você não sabe o grego? Fala assim, olha, eu não sei não, mas eu tenho a referência Strong. Vou conferir o que você está falando. Vou conferir o que eu ouvi no sermão. Vou comparar as palavras. Eu ouvi no sermão a palavra lá. Vamos pegar aqui, ó. Salmo. Vou dar só um exemplo aqui. Salmo. Capítulo. 32. Mas aqui não está no interlinear, não. Vamos aqui, ó. Salmo. Salmos. Capítulo 32. Vamos colocar no verso 2 aqui. Bendito é o homem que não imputes e haver... Aí ele tem, ó, aon, remiá. São palavras que são utilizadas como transgressão, como pecado. Aqui eu tenho também, ó... Será que passaram ali no verso 1? Bem, vamos pegar a palavra aqui, remiá. Vou clicar em 74.23. Vai aparecer a palavra. E os vários textos onde essa palavra ocorre. Às vezes a pessoa fala assim, olha, no grego, no hebraico, existem várias definições disso ou daquilo. Agora, você pode conferir. Você não precisa saber ler aqui os caracteres hebraicos. Você identificou ali mais ou menos? Vai pelo código. Então nessas ocorrências aqui, ó. Vou clicar aqui em 15 ocorrências. Vamos procurar aqui. Jeremias 48.10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Você vê aqui, ó. Work negligently. Trabalho negligente. É um dos significados ali, de uma das ocorrências de remiá. Segundo o Salmo 32. Então você vai comparando isso aqui, você vai navegando, você clica aqui em Jó. Aí em Jó você vê uma outra palavra, ó. 518. Você clica nela, que ela aparece em Gênesis 4.7. E aí você vai navegando e você vai entendendo as conexões do texto original. Não mais você vai estar trabalhando agora com a tradução, mas você vai estar trabalhando com o texto original por meio da referência Strong. Quero lhe mostrar agora uma outra ferramenta, chamada Logos. O Logos é a maior plataforma digital de pesquisa bíblica e teológica. É algo imenso, possui muitas obras, dicionários, comentários. Mas o que eu gostaria de mostrar aqui é a função bíblica. Por quê? É uma plataforma paga, mas a função bíblica é disponibilizada gratuitamente. Com limitações, mas é disponibilizada. Então, para abrir o Logos, nós vamos digitar aqui logos.com. Está aí. Ah, está em inglês. Só clicar nesse botão aqui. Para o português. Ok? Eu já estou logado aqui no sistema, mas você vai apertar aqui, ó. Baixar o Logos. Ok? Você pode baixar o aplicativo para o seu computador. Tem que ter espaço, né? Não é muito, não é grandes coisas, não. Mas você também pode utilizar ele online. É o que nós vamos fazer aqui, ó. Abrir o app online. Você tem que se cadastrar, colocar seu e-mail, validar sua senha. Vou fechar aqui o que nós já estávamos estudando, ok? Então, aqui eu tenho o texto bíblico. Está em inglês, está na King James. Eu não sei como colocar uma versão em português aqui, nessa versão gratuita. Se alguém souber, por favor, coloque aí nos comentários. Mas nós temos que utilizar aqui a King James. Ah, eu não sei o inglês. Pega aqui, Ctrl C. Vem aqui no Google, ó. Copia. Certo? Então, está aqui a King James. Só que o que eu vou mostrar aqui é uma ferramenta poderosíssima. Vamos lá. Nós estávamos em Efésios. Efésios, você digita. Em português mesmo vai dar certo. 2, 15. Clicou? Vai lá. Efésios 2, 15. Tendo abolido na sua carne a inimizade, né? Aqui, ó. Law of Commandments Contained in Ordness. Ordness. Não sei a pronúncia adequada dessa palavra. Ó. Nós vamos dar um clique duplo ou selecioná-la. Aí você clica com o botão direito. Aí aparece aqui, ó. Várias opções. Nós vamos escolher essa que tem um círculo. Ó. Dogma. Ordem. Decreto. Ó. Lema. Eu não quero o manuscrito. Não quero a raiz. Eu não quero a morfologia. Eu vou aqui clicar em Lema. Ok? Cliquei aqui. Agora eu venho em Estudo de Palavra da Bíblia. Olha o que apareceu. Apareceu esse grafo em forma de pizza. Dogma aqui. E está em inglês. Vamos lá. Vamos traduzir para o português. Traduzindo. E aconteceu naqueles dias, saiu um decreto. Então eu clico aqui. Opa. Clico aqui em azul. Ele vai me dar os textos bíblicos onde aparece decreto para a palavra dogma. Entendeu? Clico no vermelho. Vai aparecer onde foi traduzido por ordenanças. Eu posso fazer isso aqui com qualquer palavra da Bíblia. Na versão paga você acaba tendo outras ferramentas aqui que não estão disponibilizadas. Mas só isso aqui já dá para você fazer muita coisa. Aqui dá para você ter uma versão interlinear se clicar aqui. Aqui tem outros filtros. Aqui você vê as Bíblias disponíveis. Só tem aqui o King James e um dicionário em inglês aqui. Vamos agora para um outro texto. Aqui eu quero mostrar. Números 15 e 27. Está aí. Números 15 e 27. Ah, tem outra coisa interessante aqui. Eu vou mostrar depois. Vamos primeiro para números 15 e 27. Está aqui. E se uma alma pecar por meio de ignorância? Ignorância para a gente é não conhecer ou desconsiderar. Vamos aqui. Dar um clique duplo. Agora vem com o botão direito. Manuscrito. Lema. Raiz. Não. Quero lema. Clicou aqui. Aliás, se eu não clicar aqui em lema. Vamos fazer aqui. Dou um clique duplo. E vou clicar em estudo de uso da Bíblia. Olha o que aparece. Aparece algo mais completo aí. Tiago, essa palavra está no Antigo Testamento porque apareceu em grego aqui. Porque está comparando aí pela Septuaginta, que é uma versão grega do Antigo Testamento. Mas vamos desconsiderar aqui. Vamos ficar com as referências em hebraico. Ah, eu não estou entendendo em hebraico. Vamos clicar aqui. Nessa palavra em hebraico, xh, vou pegar essa aba, trazer para cá. É muito versátil. E aí eu tenho o mesmo gráfico de pizza e as maneiras em que essa palavra foi traduzida. Ignorância, erro, insurpresa. Eu clico aqui e ele vai me dando as passagens já, certo? Bem, era isso que eu queria mostrar, essas ferramentas. Eu acho que com isso aqui você tem como aprofundar muito. Você tem como fazer muita teologia. Encontrou as palavras. Abre lá. Deixa eu pegar aqui. Cadê o Word? Abre lá seu arquivo Word. E coloque, né, ignorância. Ignorância. E você vai e coloca a referência strong aqui. Cadê? Ele deu referência strong aqui? Ele não deu. Mas você pega o verso e coloca lá. Se alguma alma pecar, se alguma alma pecar, você pode abrir aqui e colocar um, dois, três. Vamos pensar aqui. A referência strong e você vai colocando outro verso abaixo e vai copiando o verso sobre o mesmo assunto. Respeitando, é claro, o gênero literário e o sentido aí. Mas você vai copiando textos que falam sobre o mesmo assunto. Depois você pode pegar o Espírito de profecia. Vamos mostrar no vídeo dois dessa série como pesquisar o Espírito de profecia. Você vai colocando um em cima do outro. Depois você vai ler os textos que falam sobre o mesmo assunto. e você vai ver como isso aqui abre o entendimento, como que tesouros ocultos ali das Escrituras vão sendo escavados, vão sendo revelados. Então, isso aqui você pode fazer teologia. Claro que isso aqui não vai substituir o estudo de grego e hebraico. Você consegue descobrir mais coisas. Agora, você caminha bastante com isso aqui, viu? Ninguém mais vai te menosprezar. Falar, você não sabe grego e hebraico. Aqui você tem como reagir. Ah, a pessoa falou no sermão uma palavra em grego. Vamos pensar aqui. Grego. Você digita o G. Aí, dois pontos. Ramatia. Não deu certo. Ah, eu tenho que abrir aqui. Eu tenho que abrir ferramentas. Guias, estudo de palavras da Bíblia. Aí sim. G, dois pontos. Ramatia. Aí ele me deu a palavra grega. E vai me dar esse mesmo estudo aqui. Eu posso navegar por meio dos textos bíblicos. Eu posso colocar uma versão interlinear aqui. Tem várias opções. Tem muita coisa para você fazer nesse Logos aqui. Não temos tempo para explicar tudo no vídeo. Mas ele está cheio de conexões e a versão paga. Ainda tem muitas outras coisas, comentários. Mas o importante aqui é você abordar o texto bíblico. Agora você já tem as ferramentas. É você o Espírito Santo. É você comparando texto com texto até descobrir o que as Escrituras falaram sobre esse tema. Não perca o nosso segundo vídeo. Será sobre como fazer pesquisas, ferramentas para pesquisar os textos do Espírito de profecia. Compartilhe esses vídeos com seus amigos, com os professores da Escola Sabatina, com as pessoas na sua igreja, com a sua família. E se inscreva para você não perder as novidades. Eu te espero no próximo vídeo. Um forte abraço.